São dezenas de peças em miniatura nesta aldeia natal, produzidas sobretudo à base de granito, xisto e madeira, que retratam com pormenor casas, igrejas, pontos e moinhos de Celúrico de Bastos. Esta é uma iniciativa simbólica, à qual a população do Conselho de Celúrico de Bastos sempre adere. Tentam sempre verificar se nós introduzimos novidades. Na realidade, ela já se realiza há mais de 20 anos. Há 15 no local onde nos encontramos e, no fundo, começou por algumas peças efetuadas pelos funcionários da Câmara Municipal que foram introduzindo sempre novos elementos, construídos através de granito e de xisto, que são os elementos também das nossas construções mais tradicionais. Depois começaram por introduzir alguns elementos de maior envergadura, como foi o nosso castelo, o mosteiro da Renóia e outros elementos também do nosso património local. E as populações locais não só aderem pelas peças que são mostradas, mas também pelo conjunto, porque as linhas de água, os moinhos, as asenhas, são elementos que, quer os mais novos, quer as pessoas de mais idade, muito apreciam. A aldeia natal tem crescido todos os anos com novos elementos, alguns até com movimento que mostram os costumes e as profissões ancestrais do Conselho Minhoto. Pensamos que, desta forma, ao valorizarmos o nosso património local, estamos também, no fundo, a ter um presépio de Natal, uma aldeia de Natal, diferente dos demais. É nossa, é genuína, é autêntica. É a promoção, digamos, dos nossos valores. As pessoas de cá gostam muito, mas as pessoas que nos visitam também. As casinhas e os caminhos da aldeia, com os seus vales, banhos, ribeiras e asenhas, resultam da habilidade e do gosto dos funcionários do município. Começaram na zona mais velha da vila, depois mudaram para aqui porque não tinham espaço, e agora aqui está sempre a aumentar. Para montar isto sou eu e os eletricistas, e bem os outros colegas, que a concentração precisa. É para ter um bocado de paciência e habilidade. Eu ganho mesmo, é na hora de trabalho, mas nem que não estivesse na hora de trabalho, eu gosto disso. A aldeia em miniatura é uma marca de celúrico de basto que todos os anos ganha um novo encanto no Natal.